O repórter Coelho se encontra aqui no Parque Vitória, região sul, aqui nas proximidades do Promorá Você vê o corpo aí de um rapaz que, segundo informações do policial, tinha costume de roubar moto Roubava moto aqui na região do Promorá Agora a situação que ele se encontra é caído aí no chão, foi alvejado aí com tiro Você vê aqui a residência aqui do rapaz E logo aqui uma mesinha que ele tava aí fazendo, quebrando uma pedrazinha de craque Você vê o cachimbo, que é instrumento isso aí E as informações que temos é que os comparsas deles vieram e o alvejado E aqui ele ficou caído no chão Você pode ver aí um ex, segundo informações, era especialista em roubo de motos na região do Promorá Aqui com o cabo Nogueira, que atendeu esta ocorrência aí Segundo informações, foi passado pelo Copom, que havia disparo em uma residência, né, comandante? Aí é que vocês averiguando acharam o corpo aqui caído no chão Ok, positivo Nós estávamos efetuando rondas aqui no local Quando o popular nos informou que ouviram disparo de arma de fogo, ok? Certo Resolvimos vir até aqui o local fazendo uma ronda E localizamos o corpo desse rapaz aí, ok? Ele morava só ou morava com alguma companheira, alguém? Só, informações que ele morava só Casa alugada, né? Positivo, casa alugada E aí também achamos ali indícios de entorpecentes Se provavelmente ele estava com uma pessoa usando Ou houve algo de discussão Indícios também de defesa ali, alguma luta corporal Com certeza ali houve alguma luta entre ele e outra pessoa Qual contraiu esse... Disparou sobre ele aí, ok? Ele já era conhecido, já era do mundo do crime, ok? Segundo informações também aí, a especialidade dele era roubo de motos aqui na região do Promora, né? Roubo de motos, mas ele também foi preso por um assalto a uma padaria na Vila Irmã Doce, há algum tempo atrás E agora aí só esperar a perícia para fazer os procedimentos aí e a recolhida do corpo Positivo, estamos aguardando o local que peçamos a perícia para que recolha o corpo E nós continuamos com o nosso assalto Tá aí, o homicídio aí do Ivanildo da Silva aqui na região do Parque Vitória Promora Então, vamos lá!